E aí, papai! Olha a harmonia deles. Um cabecinho lindo. Tô na branca, não. Tô na branca. Vem, Chabaxé. Vem, filho. Vem pra cá. Vem, Marcão. Vem, Marcão. Vem, mamãe. Eu peguei um desses. Vem, mamãe. Tô na branca. E eu vejo que ele está atingindo agora. Você está atingindo a mim? Aqui, se você estiver perto de ele, ele está atingindo. Assim. Nós não gostamos. Obrigado.